Os ministros da Defesa e da Justiça e Segurança Pública participaram da transmissão de cargo das pastas. Combate às desigualdades no acesso à justiça, aos crimes ambientais e controle sobre armas. Essas foram algumas das prioridades listadas pelo novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Uma das primeiras medidas do novo governo foi o decreto assinado pelo presidente Lula, que suspendeu o registro de novos atiradores, a abertura de clubes de tiro e a comercialização de armas de uso restrito. Quem possui armas, tanto de uso restrito quanto de uso permitido, deverá passar por um recadastramento nacional. Outras medidas também foram adotadas. Nós também definimos como se dará o transporte de armas dos CACs Doravante, apenas de modo desmuniciado. O novo ministro da Justiça deu duas orientações à equipe. A primeira foi o envio de todos os inquéritos relativos a crimes contra o Estado Democrático de Direito ao diretor-geral da Polícia Federal. Eu me refiro desde o bloqueio de estradas no dia seguinte ao segundo turno. E todos os atos subsequentes que são de conhecimento público e notório. A segunda orientação foi em relação ao aumento abusivo dos preços dos combustíveis. Não houve nenhum aumento na Petrobras e, portanto, não há base empírica a princípio para que haja esta descoordenação no que se refere a preços. Na pasta da defesa, o novo ministro José Múcio Monteiro tomou posse agradecendo a colaboração com o antecessor. Com admiráveis cortesia, elegância e espírito público, ajudou a conduzir a transição deste cargo.